ó casado vamos ver o outro vamos ver se toca o outro agora mais um, mais um dai mel, foi pra lá mel vai vai, vai ai mel foi outro, foi outro aqui no vermelho vermelho melhor vai nem tá pra lá Põe no vermelho, põe Aqui ó Tá pegando peixe agora Põe no vermelho Aí não, no buraquinho, buraquinho Na bocão Aí, no azul Uh, quase fui Põe no azul, no azul Vamo ver onde vai Opa A melda olhando Olha lá, põe no azul, onde vai sair? Onde vai sair esse azul aí? Ih, roscou Ai, saiu na boca do jacaré Saiu aí, ó Aí a bola, a bola Pega a bola, pega a bola A bola aqui, aí, aí Lucas, a outra Vamos ver a outra Foi aqui, ó Põe no vermelho Ele é do vermelho, ó Vamos ver Vermelho Aiei Aiei Mais um Outra, 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 olha o outro, olha o outro, olha o casco, põe o outro aí, o azul, aqui no vermelho, aqui ó, põe no vermelho, põe no vermelho, só tá com oito meses ainda, né cabelão, não, não.